Era ligada aqui na LNF, a Liga Nacional de Futsal. Estamos na décima rodada, você tem a imagem... ...eleção brasileira, tem seis gols marcados. E começa a rolar a emoção na quadra da LNF. Começa pra você, décima rodada, Minas Tênis Clubes e Marreco. A bola colocada à frente, é bom ataque, é boa defesa do goleiro Rafa Freitas. Quatro homens dentro da área da equipe do Minas. A bola batida, boa defesa do goleiro Anderson. Décima rodada da LNF. Aí o Ribeiro faz o passe, sai pra receber. A batida de fora, o chute esperando receber essa bola mais isolada. O toque no meio, vai sobrar com ele. Bateu pro gol! Domina o Igor, ele gosta sempre do drible pra bater com a esquerda. Ó, ó, bateu, sobrou pro pintinho! Gol! Gol! Gol é do Minas! Alexandre, Alexandre, Alexandre Pintinho na sobra! De perna, esquerda na caída da bola! Ela toca ainda no adversário e vai para o fundo da rede, faz a festa na sua casa! O Pintinho é um pivô de 1,84. Bom pivô, hein? Vai chegando! Tentou o canhoto ali. Fazendo o toque mais atrás do Atisson, chamando o goleiro Rafa Freitas. Outra vez o Atisson passe, é gado! Teve a oportunidade, o Pedro Carioca, mas chutou pra fora. Partiu pra cima, o toque mais atrás, vem a batida de fora, explodiu em cima das águas. Olha o Ronald! Já pita a arbitrar. Final do primeiro tempo, na Arena Uni BH. O Minas vai vencendo o Marreco por 1 a 0. Tem muito jogo pela frente, vai pulando para 16 pontos. Vamos até a quadra. Esperando o seu like, hein? Vamos bater mil likes aí, galera! Volta a rolar a emoção na quadra da LNF. Partiu! É segundo tempo de Minas Tênis e Marreco. Os dois times tentando crescer na tabela. E aí vamos conhecer os 16 times classificados. Olha o gol aberto! Perdeu! Vai tentando chegar a equipe do Minas. Boa bola! Essa jogada é do Calva. Ótima jogada do Calva! Vire com 19, o Magnus com 18, Saraguá 18, Praia com 18. E vai subindo o Minas. Vai tentando o seu segundo gol! Pra fora! Perdeu! Ali a bola vai sobrando, a tentativa de fora. Agora, boa roubada de bola. Pode sair, pode sair no peito do Anderson. Turnozelo na jogada, mas ele já tá bem e pode voltar pro jogo a qualquer instante. Olha a batida de fora pra bom a defesa do goleiro, o Rafa Freitas. Dá ele na frente, vai chamando a marcação pra ele. Olha a batida de fora, de novo aparece o Rafa Freitas. O futsal, a segunda modalidade de esportes mais praticada, perdeu essa bola! Aposta de bola limpa. É com a equipe do Minas, que sai na base da velocidade. Pediu, recebeu na cara do gol! Pedro Carioca! Gol é do Minas! Uma jogada trabalhada no talento! Ela chega para o Pedro Carioca, que tinha acabado de entrar. Ele escolhe o canto e tira do goleiro. Tem como título conquistado uma Liga Paraná em 2018. A equipe do técnico, o Balnello. E já vem agora o time do Minas, colocou na frente, limpou! Ia saindo! Gol! Que golaço do Ribeiro! Ele foi fazendo filhinha! Ele chegou na cara do Rafa Freitas e... A bola colocada para o Atirson. Saiu para receber o Atirson na frente. Ele é um perigo danado. A Atirson dominou, limpou, bateu! Anderson de tapinha para fora! O Jaime, na sua décima participação. Vamos ver se ele vai trabalhar agora. A bola colocada do outro lado. O Jaime na primeira vez! E aí a bola para fora. Outra vez o Jaime. Sem objetividade. Fica de um lado, de outro. De um lado, de outro. E o gol! Gol! É do Marreco! Murilo! Deu uma cochilada agora à defesa do Minas. Ficaram nessa bola de um lado, de outro, de um lado, de outro. Sobrou o Murilo sozinho para empurrar para o fundo do gol. Para fazer o primeiro gol do Marreco. Agora o Minas tem três. O Marreco tem um, Gabriel! Por isso que estava naquele posicionamento. Ele bateu de primeira, atravessando a quadra ali. Uma bola cruzada na ala oposta. E o Murilo diminuiu o marcador. Fim de jogo na Arena Unibh! Quarta vitória. O Minas chegando agora a 16 pontos. Crescendo na tabela. Enquanto que o Marreco conhece a sua terceira derrota.